Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem, com saúde. E hoje, amigos, nós vamos conversar com o nosso querido amigo Alexandre Pereira, que é o nosso diretor da área de Relações Externas do nosso CERJ e também do Centro Espírita Irmão Esperança. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Chilinha. Saudações fraternais a todos os nossos irmãos que nos ouvem, que nos assistem pelas mídias e que nós possamos estar aí juntos num encontro bem positivo e engrandecedor. E antes da gente conversar, Alexandre, gostaria de deixar aqui sempre o nosso querido abraço para a nossa Rádio Rio de Janeiro, que esse mês de outubro completa 51 anos. Alexandre, são 51 anos de atividades sem interrupção, de domingo a domingo, 24 horas por dia. Não é um belo trabalho que a rádio tem feito? Tem muita coisa, não é? Com certeza. É um trabalho de grandes e esforçados trabalhadores do mundo material e do mundo espiritual. E do mundo espiritual. E a gente também agradece aos ouvintes da rádio, não é? Que estão conosco há tantos anos, aos amigos internautas. E a gente sempre recebe um carinho enorme, sabe? Dizendo que ouve o programa, que ouve a rádio, no táxi, no ônibus, em casa, no radinho de pilha, na internet. Então, essa conjunção de amor, de fraternidade, de união, é o que mantém a nossa rádio sempre tão viva e tão atual, né? Então, a gente deixa aqui o nosso agradecimento a todos os ouvintes. E hoje, amigos, a gente vai conversar sobre um tema muito atual, né? Estamos vivendo nesses períodos de eleição e tantos debates em tantas áreas, né? Política e de outros assuntos, como deve ser o comportamento do espírita perante os assuntos da atualidade. Então, é sobre esse tema que a gente vai conversar aqui com o Alexandre, sobre a ótica da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo, né? Alexandre, é um tema que traz muitas reflexões, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos ter aí bastante coisa para conversar, gente. E a gente se baseia muito no mestre, não é? Porque Jesus, ele não concordava com tudo, não é, Alexandre? Muitas das vezes, ele se encontrava em situações muito difíceis, não é? E ele nunca se contrariava, nunca emitia um sentimento sequer de contrariedade. De raiva, de indignação, sempre com muito amor, muita compaixão. E a gente sabe que é muito difícil a gente trilhar esse caminho ainda, mas a gente tem o mestre como modelo e guia. E aí, como é que a gente pode trazer essa figura do mestre, essa figura de Jesus, para o nosso comportamento hoje em dia, diante de tantas adversidades e de um período tão difícil? Eu queria que você começasse, então, abordar esse tema. Deixo com você, meu amigo. Então, Sheila, vamos pensar inicialmente na proposta do Cristo, já que o Espiritismo não traz moral nova. Ele apresenta-nos a moral do Cristo como aquela que deve ser a referência para as nossas vidas. Lembrando que os bons Espíritos nos disseram que o verdadeiro Espírito e o verdadeiro cristão são um só e a mesma coisa. Então, olhando para Jesus, a atitude do mestre era uma atitude conciliadora. Isso fica muito bem claro quando Jesus, por exemplo, provocado pelos fariseus, por aquelas classes dominantes da época, decide esclarecer a respeito do tributo. Quando é perguntado a ele se era digno o pagamento do tributo, se se deveria pagar ou não o tributo a César, Jesus reflete a partir da própria moeda, que era a parte material da questão. E pede para que se veja a efígie gravada na moeda, que era do próprio César. Então, ele aproveita para ensinar, dizendo, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Outras ocasiões, Jesus é apresentado a questões da própria alma humana que poderia colocar no tom de condenação. Mas, ao invés disso, ele nos apresenta reflexão, ou até apresentou aos personagens do Evangelho reflexão. No caso da mulher adúltera, ele poderia chegar e dizer, olha, todos vocês que estão aqui são muito mais pecadores do que ela. Mas, ao invés disso, ele disse, aquele que não tiver pecado, fazendo a autoanálise, refletindo para dentro de si, faça a condenação e atire a pedra. Diz o Evangelho que do mais velho ao mais novo, todos foram se retirando do local. Essa proposta conciliadora que Jesus nos apresenta é aquela que o cristão deve imitar. Nós precisamos mais entender que o Evangelho não é para ser colocado somente no intelecto, através de decorando frases, decorando passagens. É preciso que a gente faça reflexões em cima do conteúdo moral e coloquemos o conteúdo moral em nossas vidas, para que assim nós possamos fazer a reforma íntima necessária, crescendo em direção a Deus e a Jesus e no caminho da felicidade. Se não fizermos assim, não utilizamos o Evangelho, a proposta do Cristo, na dimensão em que ela precisa ser colocada em nossas vidas. Muitas vezes nós dizemos que somos espíritas. Alguns de nós já escolhem até qual é a colônia espiritual que quer ir depois do desencarno. Como se tornar espírita fosse uma espécie de passaporte assinado, carimbado, para que nós possamos ter um destino após a morte do corpo físico, saudável, feliz, bem-fazejo. Quando nós vemos que Jesus nos propõe reforma, modificação. O homem novo, assado a limpo pela proposta do Cristo, cheirinha, ele é aquele que se esforça em combater em si os maus hábitos e as más inclinações. Como os Espíritos disseram a Kardec, que nos comportaríamos nós, espíritas, e, portanto, seremos reconhecidos por essa transformação moral e pelo esforço de combater em nós os maus hábitos e as más inclinações. Aquelas famosas tentações que Jesus coloca na oração dominical como algo que nós devemos pedir ao Pai que nos permita nos livrarmos daquilo. Então, não é que Deus vai tirar a tentação de nós, porque ela é posta para a nossa aprovação. Nós é que precisamos fazer esse afastamento. Nós é que, com a força de Deus, dos bons Espíritos, dos seus mensageiros, podemos nos colocar distante das tentações, não ceder às tentações. Então, o Espírita, enquanto cristão, ele precisa parecer, vivenciar, aparentar nos seus atos de vida comum, quer seja no exercício e nas opções ideológicas, políticas partidárias, pensamentos, concepções filosóficas, tudo tem que estar combinando com essas máximas que Jesus nos apresenta. Quando nós temos, por exemplo, a série psicológica de Joana de Ângeles, nós vemos a benfeitora centrar os ensinos inicialmente no autoconhecimento. porque, muitas vezes, nós cometemos os erros, as faltas, porque não nos conhecemos. Então, nos consideramos cristãos porque não nos conhecemos. Nos consideramos Espíritas porque não nos conhecemos. Porque não conseguimos alcançar, que ainda nos faltam muitas coisas, para que nós tenhamos esse comportamento idealizado, esse comportamento que é essa proposta central. Quando o Espiritismo diz fora da caridade não há salvação, é porque é motivo de ação. A caridade é o amor em movimento. Então, a ação espírita, do espírita, ela é constante, quer seja pela benevolência, composição da caridade, quando eu vou levar ao próximo as suas necessidades, quer seja pelo perdão, quando eu não me incomodo com aqueles que me ofendem, a ofensa não chega a me preencher com ódio, com mágoa e indulgência. Então, como Jesus entendia a caridade, perguntado aos Espíritos, a resposta foi benevolência, indulgência e perdão. Então, o que é ser indulgente? É nós entendermos as situações que nos envolvem e não procurarmos julgar, perseguir, criar guerras, separações, a partir do que a gente concebe como verdade. Então, entender que o outro, no seu caminho evolutivo, pode estar em situação equivocada. e nós precisamos nos encher de misericórdia e deixar que o outro siga o seu caminho conforme a sua vontade. Então, nos dias atuais, o que nós temos é uma ruptura desse conceito básico da caridade, que é a indulgência ou a tolerância. Então, o espírita na sociedade, o espírita no mundo, ele precisa de altas doses de paciência, de tolerância, de indulgência. E, às vezes, achamos que a caridade é somente dar. Aí damos bolsa, damos alimento, fazemos esforço em, muitas vezes, dividir o que nós temos, mas esquecemos que a caridade completa só se apresenta na criatura que entender o outro, que conceber de forma misericordiosa as questões que se apresentem na vida do outro. Até porque nós não temos certeza absoluta de nada que nos envolve, porque não temos conhecimento geral das coisas. Encarnados, então, nós estamos muito limitados no conhecimento geral das coisas. A gente não sabe como é que se sucedem as relações por conta de reencarnações passadas, por conta de relações que foram quebradas e que precisam ser de novo revividas, reencontros de inimigos, de amigos, de amores. A gente não tem concepção disso. Então, qualquer julgamento é temerário, como disse o Senhor no seu Evangelho. Então, essa é a visão geral que a gente precisa ter, viu, Cheio? Muito bem falada. A gente não tem conhecimento de todas as coisas e o julgamento, como você falou, é temerário. Porque Jesus falou, né? Não julgueis para não ser desjulgados. E você falou uma coisa muito interessante também, lembrando o Cristo. Primeiro tire a trave do teu olho para depois olhar no cisco do olho do teu irmão, né? Tem Mateus 7, versículo de 1 a 5. Quer dizer, a gente tem o hábito, ou o mau hábito, de sempre olhar achando que os outros estão errados e a nossa opinião é a mais correta. E o que fazer, né, Alexandre, para a gente buscar essa caridade nos relacionamentos? Porque, é como você disse, a caridade não é o dar, né? A principal caridade é a caridade moral. Como que a gente pode fazer realmente com que isso seja um hábito das nossas vidas, a gente ter essa paciência, essa benevolência? Com paz. Acho que seria a palavra paz no coração, né? Acho que falta paz no coração da gente. Isso. E você sabe, Sheila, que olhando para criaturas como Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, nós vemos uma característica, que é o esquecimento das satisfações pessoais e o olhar amplo para a satisfação das necessidades do outro. Então, eu me esqueço e olho para o outro. Também nosso querido Poverello, Francisco de Calcutis, e Poverello, o pobrezinho, que também pensava assim. Então, nós temos muitos exemplos e o próprio Cristo, que se deixou martirizar sem um queixume, sem uma ofensa, até nos mostrou que é necessário reconhecer a ignorância daqueles que o crucificavam quando estavam sob o martírio na cruz. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então, esse espírito de menos egoísmo, menos ego e mais solidariedade é o que a gente precisa. É óbvio que nem todos nós estamos preparados para isso, viu, Sheila? A natureza não dá salto. Então, muitos de nós estamos vivenciando o Espiritismo pela primeira vez. Então, somos espécie de crianças que estão sendo alfabetizadas no conhecimento da doutrina espírita, na proposta da doutrina espírita. Então, não há de se esperar que a gente vai fazer um avanço gigantesco. Porém, é de nossa obrigação o mínimo ouvir os Espíritos quando nos dizem que o egoísmo, o orgulho são os grandes males da humanidade. E fazer esforço duplo, triplo, quádruplo para que a gente, numa palavra, numa posição, numa discussão, numa troca de ideias, num parlamento, em qualquer lugar onde a gente esteja, a gente se comporte, se controlando para que a nossa vida se assemelhe mais a esses que eu dei de exemplo, que esquecem-se para o bem do outro. Se nós estamos numa conversa, eu tenho uma posição ideológica qualquer, se alguém me dá oportunidade de fazer a colocação, eu falo do que eu penso. A seguir, você fala do que você pensa. Eu não preciso combater o que você pensa. O que eu preciso é afirmar o que eu penso. A diferença é que nós, se fizermos assim, nós vamos divergir em ideias. e isso é completamente natural, mas não vamos divergir em questão de convencimento, de guerra, de perseguição, de violência, de xingamentos, porque eu não me interesso com a sua, não me interesso em te transformar. Eu tenho que me transformar. e salutar sempre é o debate. Por quê? Em determinado momento, te ouvindo, eu posso refazer o meu posicionamento, não é correto? Eu, ouvindo, se você argumenta bem, se você defende bem a sua tese, eu posso chegar à conclusão de que eu preciso reformar a minha. de outra forma, se você diz que, ou se você parte para essa conciliação de ideias, essa conversa, você parte com um tom de intransigência, fechando-se para qualquer audição, para coisas que são ouvidas, prejudicialmente, você não consegue fazer nem a defesa correta da sua própria tese. E você não conheceu o que o outro propôs, porque enquanto o outro estava propondo, você estava na sua cabeça e, ah, não, está errado, não, não, não é assim, não, não, não é esse o caminho, não, não, não quero isso, isso para mim não serve. E o outro, às vezes, tinha argumentos que poderiam até te levar a modificar algo do seu pensamento. Então, o espírita no mundo, voltando a Jesus, precisa dessa atitude conciliatória, dessa atitude de respeito. Muito se fala em fraternidade, muito se fala em união, inclusive entre nós e espíritas, entre nós e espíritas. É um assunto que já, já vamos falar. E não conseguimos conceder que a fraternidade inicia com respeito. não há fraternidade, se não houver respeito. Eu preciso respeitar posições, pensamentos, palavras, para que esse respeito me conceda autoridade moral para o desenvolvimento, como eu disse, das minhas próprias posições e levar a ideia de que eu sou fraterno mesmo com aquele que não gosta de mim. Eu amo aquele que não gosta de mim. Ué, mas eu preciso amar aquele que não me ama? Jesus disse que precisa. e eu não consigo desenvolver fraternidade, amor pelo meu semelhante, se eu não transformar esse meu posicionamento, se eu não me modificar, se eu não partir da ideia de que eu estarei aberto por tudo que o outro passa. Por mais errado que o outro pareça, eu não vou concordar, assentir com o erro. O erro não. A gente sabe que está errado, está errado, eu não vou ser conivente com o erro, mas eu sempre preciso estar solidário, fraterno com aquele que erra. Essa é a proposta de Jesus. Portanto, voltando a Jesus, não houve nenhum julgamento, não houve nenhuma, Jesus não apontou ninguém. Quando ele falava dos fariseus, que eles eram hipócritas, esse era um fato. Era um fato que era sabido. Então, era mais uma constatação das evidências, porque os comportamentos que eles tinham eram claramente inverso ao que eles pregavam. Então, muitas vezes, a gente vê situações em que está claro que o outro comete um erro. Óbvio que a gente vai continuar falando do erro. E, em momento qualquer, falando do erro, a pessoa pode se sentir ofendida por nós estarmos falando daquele erro. Mas, eu não posso criar guerra com essa pessoa. Caso ela venha contra mim, como os fariseus fizeram com Jesus. Caso ela faça um julgamento equivocado de mim, como os fariseus fizeram com Jesus. caso eles agem de forma ilegal comigo, como os fariseus fizeram com Jesus. Caso me escoteiem, me firam, como os fariseus fizeram com Jesus. Eu não posso revisar. Eu não posso revidar. Não é atitude cristã. Eu sei que nós, volto a dizer, estamos em caminho de evolução. mas, se nos conhecermos, como eu falei da proposta de Joana de Anges, nós já sabemos quem nós somos. E aí, passo a passo, fase a fase, palavra a palavra, nós vamos conquistando esse homem melhor, esse espírita no mundo, no melhor comportamento. Uma coisa que você falou que me chamou muita atenção que foi a pessoa está falando alguma coisa e a gente já está tentando contra argumentar, pensando o que vai responder. E muitas das vezes a gente nem presta atenção direito no que o outro está dizendo. E eu pensei que isso se aplica para tudo, inclusive para dentro da família. Quantas vezes numa discussão entre marido e mulher, entre mãe e filho, você está conversando sobre algo importante, sobre a vida do casal, sobre uma questão familiar, e a pessoa já contra-argumenta, nem ouve o que você tem a dizer. já tensão na resposta. Então, essa questão do ouvir, do refletir, mesmo que a gente não concorde, é fundamental para a vida de uma forma em geral, não apenas na vida pública, até mesmo dentro de casa. Então, eu achei muito importante essa questão que você colocou. Aí, falando, então, dos tempos atuais, existem discussões, a gente vê muito aí na internet, nos grupos de amigos, das pessoas falando do espírita progressista, do espírita socialista, o que você tem a dizer sobre essas divisões que as pessoas criam a respeito do espírita? Então, a gente precisa pensar um pouquinho na própria concepção que se tem do espiritismo. os espíritos nos dizem que o espiritismo ele é de ordem divina, é trazido a nós pelos espíritos superiores e a sua divulgação é prática, é responsabilidade dos homens. Aí é que entra a nossa participação no espiritismo. Quando nós espíritas entendemos isso, nós passamos a ver que o espiritismo codificado por Allan Kardec no século XIX é um composto filosófico doutrinário completíssimo, porque na verdade, eu venho repetindo isso para que as pessoas vão assimilando, nós não somos kardecistas, porque nós não seguimos Allan Kardec, nós somos no máximo kardecianos, porque o sufixo eno, hino, ano, ele vai nos levar à ideia de que nós temos a origem em Allan Kardec. Então, quando Kardec faz a codificação da doutrina espírita, o espírito missionário, grandioso, o espírito que vem de uma formação teológica, libertadora, desde a encarnação com João Russo, queimado nas fogueiras de Constância, mas já com o pensamento religioso desconectado do conservadorismo, ele vai nos apresentar uma doutrina libertadora que tem como proposta a construção desse homem novo que eu mencionava, desse espírito em caminho evolutivo, com imperfeições, com virtudes, virtudes a serem conservadas e imperfeições a serem dominadas. Quando Kardec fala, por exemplo, das paixões, ele diz que são semelhantes a um corcel, um corcel volumoso, um corcel ágil que, no primeiro momento, ela pode ser perigosa, ela pode, se nós não tivermos as rédeas das paixões, elas podem nos levar ao fracasso. Ao mesmo tempo, são as paixões bem redeadas que levam às grandes descobertas da ciência, o progresso da humanidade. Então, é uma doutrina que deixa, que nos dá oportunidade pelo conhecimento das coisas que se apresentam, pelas revelações que trazem, sendo essencialmente a terceira revelação, o paracleto, o advogado, o ajudador, a palavra grega paráclito ou paracleto significa isso, o ajudador. Então, ele vem nos ajudar a nos melhorarmos. Bom, se eu concebo o Espiritismo desse modo, eu percebo que, para nós vivenciarmos e compreendermos tudo que já existe, demanda muito tempo e trabalho, quiçá muitas encarnações. Portanto, não temos que fazer do Espiritismo nada de novo, porque ele contém em si tudo que é necessário para a humanidade até este momento da Terra crescer, aprimorar-se. Nós não precisamos de novo Espiritismo, nós não precisamos de um Espiritismo comentado, um Espiritismo renovado, nós precisamos de livro dos Espíritos atualizado. Isso faz parte das questões humanas. e, ao mesmo tempo, lembra que eu disse que cabe a nós a divulgação, o comando, a obra, a elaboração da divulgação e da prática da doutrina dos Espíritos? Bom, essas atividades, essas relações entre pessoas ou instituições para divulgação e prática da doutrina espírita é o que nós chamamos de movimento espírita. e o movimento espírita reflete as criaturas, porque, se o movimento espírita é um conjunto de atividades realizado por pessoas ou instituições que visam a divulgação prática e estudo da doutrina dos Espíritos, o movimento espírita é o reflexo das pessoas que o compõem. Então, o que a gente vê? A gente vê questões trazidas no movimento espírita questões trazidas, às vezes, de forma individual por uma pessoa ou outra que tentam fazer com que o Espiritismo precise ser atualizado, renovado, ou, muitas vezes, se trazem críticas completamente descalçadas a respeito de alguns comentários de Allan Kardec, de algumas posições científicas que foram posições científicas daquela época. Kardec não poderia falar do átomo, do próton, do elétron, porque não tinha conhecimento disso. Mas os Espíritos adiantam a divisão infinita da matéria para a ascensão e para a matéria ampla, universal, e para o macrocosmo, era isso que eu queria lembrar, e para o microcosmo, sem dar nomes, sem dar qualificações, mas está lá, claro, toda essa divisão, essa participação. Então, ao invés de nós queremos introduzir na doutrina espírita questões de âmbito pessoal, o que nós precisamos é aprender com a doutrina espírita para nos transformarmos assim, conseguindo levar à frente opiniões ideológicas, bandeiras ideológicas, opiniões políticas partidárias, para que nós possamos vivenciar isso de uma forma mais correta, mais cristã, mais espírita. Mas o Espiritismo não tem nada a ver com isso. querer que o Espiritismo tenha em sua composição, ou mesmo o próprio movimento espírita tenha em sua concepção, correntes ideológicas, que se fique do lado A ou do lado B, é um grande equívoco. Querer que o Espiritismo reflita as necessidades e ansiedades da sociedade presente, da nossa sociedade atual, e são muitas as questões de âmbito pessoal, nas questões, por exemplo, fortemente difundidas, de discussões raciais, discussões de gênero, né? Querer que o Espiritismo tome partido dessas coisas é um grande equívoco. por quê? Porque os ensinos que ele contém já são muitíssimos suficientes para nos dar base para que nós tomemos as nossas posições. E o movimento espírita, como é feito de pessoas, se aperfeiçoará à medida que se aproximar da verdade contida no Espiritismo, não na verdade contida na ideologia A ou B, mas na verdade contida no Espiritismo. Então, o movimento espírita também não precisa de nenhuma face, porque já tem múltiplas faces, que são as faces das criaturas que os compõem, agir de forma natural com relação a isso. Nós vemos participando ativamente do movimento espírita na sociedade por conta das nossas atribuições na área de relações externas. E logo quando eu entrei para a área, os bons espíritos me fizeram alerta muitíssimo forte sobre a questão dos anátemas, das discussões. Não é proveitoso que esta área de atuação da federativa ocorra desse modo, ou seja, que a gente vá para a sociedade intensificar anátemas, crises, discussões, guerras, a gente tem que ir para a sociedade para levar a paz, para levar a parte da doutrina espírita que vai possibilitar cada uma das criaturas em suas religiões, em seus mundos, em suas posições sociais, a crescerem, a prosperarem, a melhorarem. Nós não vamos, de maneira nenhuma, nos associarmos a nenhum tipo de bandeira, pelo menos enquanto nós estivermos à frente da área de relações externas do CES. Esta foi uma proposta que nos foi recomendada pelo mundo espiritual, que é, obviamente, como nós não vivemos uma doutrina cega, não vivemos a fé raciocinada. Eu aceitei muito bem a proposta que foi colocada, que me parece extremamente coerente. Nós, por mais que pareça injusta uma posição social da sociedade, uma posição legal que traga à sociedade questões de turbação, nós precisamos fazer sempre o caminho da paz. Há de se mudar a lei errada, há de se mudar o posicionamento preconceituoso da sociedade, há de se mudar as instituições que se equivocam em separar os filhos de Deus. Há de se consertar isso, mas não pela imposição, não pela guerra, não pela discussão, pelo anátema, é preciso fazê-lo pela paz, pelo caminho da bonança, pelo caminho da tranquilidade, pelo caminho do exemplo. Então, vamos reformar, mas sem errar, vamos reformar, mas sem trazer prejuízo a nenhum semelhante nosso, porque se for assim, não vale a pena, mesmo que ele seja o nosso inimigo. Volto à proposta magnífica de Jesus, não basta amar aqueles que vos amam, porque nenhuma vantagem há nisso, é preciso amar aqueles que vos perseguem, que vos caluniam, que vos humilham, porque isso, sim, aos olhos do pai, é o reconhecimento do perdão, da indulgência, da vida bonéxia. Alexandre, muita das causas de tudo isso é devido ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à satisfação dos nossos interesses, não é? Mas você também concordaria que também é devido à falta de estudo? Será que a gente não precisa estudar mais a doutrina espírita? Para entender esses significados, esses valores, não acho que falta outro estudo, comprometimento realmente de estudar para interpretar o que está escrito. A doutrina espírita, Kardec nos coloca isso na viagem espírita, era uma questão de sentimento. Outro dia, falando sobre Kardec, eu falei, eu fiz esse comentário, que é um comentário que é clássico, a gente ouve isso muitas vezes, e eu acho que é perfeitamente enquadrado, que é o seguinte, chega, às vezes a gente entra, quando primeiramente nós entramos na doutrina espírita, é aquele momento do fogaréu, em que a gente quer estudar, quer conhecer tudo, quer fazer curso, quer penetrar, faz o oeste, faz o estudo sistematizado, faz estudos separados, vai a duas casas espírita, faz curso em duas casas diferentes, porque a gente quer aprender tudo. Esse é o primeiro momento. Nesse primeiro momento, a partir dele, é preciso que a gente faça com que o espiritismo entre em nós, que é quando nós assimilamos os conceitos e vivenciamos o espiritismo. Quando alguém diz, você é espírita? Reconhecendo as características, os comportamentos, os pensamentos, as ações. E, num terceiro momento, o espiritismo sai de nós, que é quando a gente, por obra, a gente vai desprendidamente vivendo tudo que a gente precisa para crescer. Então, muitos de nós ainda temos grande conhecimento doutrinário e muitos até vão dar uma aula sobre espiritismo, dizendo para a gente de onde veio quem disse isso, quem disse isso. Kardec falou isso, depois que Kardec reformou, Kardec brigou com não sei quem, Kardec discutiu com Charles Richer, Kardec não concordava com Leandrini, Kardec não concordava com Rustem, e aí começam aquelas coisas todas e a gente vai se perdendo nesses debates, nessas coisas, nessas confusões. muita gente boa está nisso. Então, não é só uma questão de conhecer, sabe, Sheila? É uma questão de trazer para dentro de si. Kardec diz nessa viagem espírita que o espiritismo é essencial, o espiritismo é a união. A união, ele diz assim, é a união boa, franca e sólida. ele diz assim que nós precisávamos ser afetuosos. Ele respondia o convite daqueles que fizeram o convite a ilha da viagem espírita, dizendo isso, olha, eu vou por afeto, eu não quero que vocês façam salamaleques, jantares, homenagens a mim, mostrando aí o espírito da doutrina. e a gente precisa então, como a gente faz com qualquer estudo, e a gente faz isso com o estudo bíblico, tirar o véu da letra. O espiritismo também precisa tirar a questão superficial do ensino e trazer a questão do afeto, do sentimento. Então, eu, algumas vezes, falo do espiritismo, tem horas que eu percebo que eu estou inflamado, eu até, mas, gente, eu estou, desculpa, mas eu estou inflamado aqui, porque eu reconheço as verdades do espiritismo em minha vida. eu amo ser espírita, não sou espírita perfeito, não estou dizendo isso não, viu? Não precisa nem investigar a minha vida que vocês vão ver que eu tenho defeitos, mas eu amo a doutrina espírita, eu sei do potencial da doutrina espírita enquanto libertadora da humanidade, e tendo a missão dos espíritas de levar o espiritismo à humanidade, pego a minha cota para fazer a divulgação, para nós estarmos como hoje aqui conversando. Então, eu acho que o estudo, sim, é preciso, mas não basta, é preciso esse sentimento, esse afeto, para que a gente possa, de fato, entender o espiritismo como ele é. E a gente vê grandes espíritas do Brasil, pessoas que construíram instituições, que juntaram patrimônio, que doaram parte de sua vida ao movimento espírita para chegar até hoje a gente com instituições com sede própria, com bibliotecas, com, muitas vezes, obras sociais montadas que a gente hoje não teria capacidade de fazer. Hoje a gente está fechando as obras sociais que esses irmãos trouxeram, muitas vezes, por incapacidade nossa de fazer gestão, gestão material, dos bens materiais. Então, nós precisamos olhar o espiritismo como esse querido que bateu a nossa porta. Na verdade, a porta é Jesus, Kardec, a chave. nós precisamos nos tomarmos desse espírito de afeto. É isso aí. Quando a gente fala de estudar o espiritismo, é estudar com o coração, é estudar com o sentimento, como a gente faz quando lê o Evangelho segundo o Espiritismo, é trazer realmente os conceitos para a nossa vida e lê melhor o Evangelho, as parábolas, sempre trazendo reflexão para a nossa vida, para a gente se colocar no lugar do outro, lembrar do mestre, e não só nos estudos, mas trazendo isso para o dia a dia. E eu acho que a gente chega lá com boa vontade, basta querer. Se a gente quiser, a gente tem como mudar, pelo menos um pouquinho, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, de sentir. Kardec, Sheila, nas impressões gerais da viagem espírita de 1662, o livro, já é muito, sem dúvida, crer, mas a crença apenas não é suficiente se não oferece resultados, infelizmente, tem ocorrido em muitos casos. Faço referência àqueles aos quais o espiritismo não passa de um fato, de uma bela teoria, uma letra morta, que não produz na estrutura íntima dessas pessoas nenhuma transformação, nem em seu caráter, nem em seus hábitos. É disso que nós estamos falando. Pessoas que brigam dentro da casa espírita. Aí tem uma eleição na casa espírita, aí tem chapas concorrentes, aí a chapa que não ganha, ela sai da casa espírita, funda uma outra casa espírita. Eu conheci um companheiro, eu não posso falar o nome dele, por caridade, e ele tinha orgulho de dizer que tinha fundado nove casas espíritas ou dez casas espíritas. Mas aí eu disse, mas o senhor fundou tantas casas espíritas, assim, por quê? Porque eu brigava lá, lidava com as pessoas, as pessoas não queriam, eu saía, fundava outra. Aí ia para outra, não tinha problema, saía, fundava na outra. Quase que eu tive a misericórdia, e não tive, mas eu devia ter tido e dizia a ele assim, mas o problema não eram as casas espíritas, eram o senhor. Porque, imagina se ele fundou nove ou dez, dez vezes ele brigava, será isso, meu Deus, né? Então, nós precisamos fazer essas reflexões, esses exercícios de reconhecimento de quem nós somos, para o nosso próprio crescimento, né? Então, a casa espírita que você tem, meu irmão, é melhor para você. ah, mas tem o fulano que é chato, o presidente que é cruel, a vice-presidente que é carrasca, mas é essa que você precisa, é desse ambiente que você precisa para se aperfeiçoar. Então, mantenha-se aí no esforço de crescer por si, lembra? Sem julgar o outro, permitindo que o outro cresça com o teu exemplo, com a tua transformação, com o teu silêncio, muitas vezes, com a tua palavra amiga e, assim, caminhamos melhor para a humanidade. O movimento espírita, vamos dizer, é feito por pessoas. O espiritismo não tem problemas, falei isso outro dia. O espiritismo não precisa de modificações. Quem tem problemas somos nós. e levamos os problemas para o movimento espírita, através dos nossos comportamentos equivocados. Ah, mas quem erra, então, tem que ser execrado? Não. Proposta do Cristo, todos juntos, caminhando juntos. Quem erra precisa ser convencido, reformado, volta a dizer, transformado, mas por via da fraternidade, da solidariedade. Kardec, em sua bandeira, coloca trabalho, solidariedade e tolerância. Então, nós precisamos continuar o nosso trabalho, porque nós trabalhamos para Jesus, o espiritismo não tem hierarquia, nós não temos chefes, continuarmos os nossos trabalhos e fazermos o melhor de nós para que o outro melhore. Quer seja quem seja o outro. Claro, melhor que fosse tudo harmonizado, não é, Sheila? Seria bem melhor, não é? Quem sabe na regeneração a gente consiga, né? Votos de paz a todos, né? Obrigada pela tua participação, muitas reflexões importantes, te agradeço, fica com Deus e, amigos ouvintes, que possamos refletir nessas palavras do Alexandre, pensando no espírito de hoje, no espírito do mundo e procurando trazer essa afetividade para o nosso dia a dia. agradecemos sempre a companhia de todos vocês, paz e bem a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.